Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar como eu fiz essa sandalinha tão bonitinha, no tamanho de 9 cm. Serve aproximadamente de 0 a 3 meses, ó, ainda não fiz ela maior nem menor. Essa sandalinha em especial vai se chamar Adrian, a pedido da Luartes, eu fiz esse modelinho, né? Pra quem não sabe, Luartes também tem um canal aqui no YouTube chamado Luartes Sapatinhos de Crochê, lá tem cada modelinho mais lindo que o outro. Então, vamos lá menina, essa sandalinha é bem facinho de fazer. Vou tá utilizando agulha 1.75, tá? Linhas 100% algodão, tex 295 a 300, a sandalinha vai ficar do mesmo tamanho. Quanto mais for a tex, maior vai ficar o sapatinho, entendeu? Usar dois fios se a linha tiver tex de 145 ou 151. Você vai usar os dois fios porque daí sim a tex vai dar aproximadamente como se fosse um fio, por isso que eu falo usar dois fios, certo meninas? Então, eu vou ocupar tesoura, agulha de tapeçaria, porque nós vamos estar costurando, né? A minha etiqueta quem fez é a Cliques Etiquetas, está aqui na descrição desse vídeo o link, o contato da Cliques Etiquetas. Botão, esse botão meninas, ele é botão aqueles de camisa, né? Que tem aproximadamente aí um centímetro, né? O que mais? Misturinha para moldar, tá? Essa minha receita não contém álcool, então você pode fazer a misturinha sem álcool, sem problema. Ele serve para moldar os sapatinhos e não para endurecer. Vai estar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo. Bom, meninas, aí você faz um formato de uma palmelinha, né? De EVA mesmo, porque eu coloco entre as duas solinhas aqui dentro. Mas se você não quiser pôr, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, meninas, bora trabalhar. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, com a solinha pronta de nove centímetros, tá? Ó, solinha de nove centímetros. É, você vai estar fazendo aí num total de quatro solinhas, porque vamos usar duas para cada pezinho, tá? Pra quem sabe fazer a solinha joinha, só ir fazendo. Pra quem ainda não sabe, eu vou deixar aparecendo aqui em cima, é só você clicar que vai direto para o vídeo da solinha, tá? Ok? Então, vamos lá. Você pega aí dois pedacinhos de fios, tá? Na verdade, quatro pedacinhos de fio, porque nós vamos marcar aonde vamos estar costurando a parte da frente. Já vamos deixar marcadinho, né? Bonitinho, pra assim que fazer, terminar de fazer, já costurar. Então, vamos lá. Peguei aqui, ó, cortei quatro pedacinhos de linha. É, eu vou localizar aqui, meninas, ó. Vou virar assim. Essa aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás, tá ok? Então, vamos lá. É, aqui é a parte dos aumentos. Então, eu vou caçar aqui, ó, desse lado, o primeiro aumento. O meu primeiro aumento está aqui, ó. Certo? O Vzinho do aumento, ó. Ele está aqui. Então, aqui é o aumento, ó. Eu vou marcar aqui. Tá? Ó. Aqui, ó, marquei na primeira... Aqui é o Vzinho. Marquei nessa primeira aqui do Vzinho. Então, agora eu vou contar aqui nove casinhas pra marcar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Marquei aqui também. Marquei. Tá? Marquei aqui. Marquei aqui. Agora, do outro lado, a mesma coisa. Aqui está o meu aumento. Então, eu vou marcar aqui. E depois aqui eu vou contar nove casinhas. Contando aqui onde eu marquei, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E é só marcar. Então, depois que marcou, é só deixar reservado ali pra que assim que terminar pra vir costurar. Tá ok? Agora, vamos iniciar essa tira aqui. Da parte da frente. Bom, meninas. Eu já iniciei aqui com vinte e quatro correntinhas, tá? Já fiz as vinte e quatro correntinhas. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Mais uma correntinha. Fiz a vinte e quatro, aí fiz mais uma. Agora, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo aqui. Ó. Vou fazer um ponto baixo. E vou andando aqui, né? Fazendo ponto baixo. Vai totalizar vinte e quatro pontos baixos. Contando, né? Vinte e quatro pontos baixos. Contando com essas duas correntinhas que ficam aqui na ponta. Então, eu vou fazer aqui os vinte e quatro pontos baixos. E volto pra continuar. Bom, meninas. Fiz aqui, ó. Os vinte e quatro pontos baixos. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E vou voltar aqui fazendo ponto sobre ponto, tá? Mais uma carreira de ponto baixo. Lembrando. Vai contando pra ver se vai dar vinte e quatro, né? E aí, quando chegar lá no final, eu vou fazer um ponto baixo dentro das duas correntinhas. E isso eu vou repetir por três vezes. Então, eu quero três carreiras aqui, ó. Uma, duas. Eu vou fazer a minha. E volto. Com as três carreiras prontas, tá ok? Prontinho aqui, meninas. Estou com as três carreiras, tá? De ponto baixo. Com vinte e quatro aqui, tá? Agora, meninas. Eu vou fazer do jeito mais fácil pra todo mundo, né? Eu vou cortar aqui essa linha. Você pode... Se você tem um outro jeito de fazer, é... Joinha. Mas eu vou fazer do jeito fácil, né? Pra mostrar pra vocês. Então, eu cortei, arrematei. Primeira tirinha está pronta. Agora, eu vou pegar a linha da outra cor que eu for fazer. Ou que você está fazendo... Ou da cor que você estiver fazendo, né? Já vou dar a laçadinha. Ó. Eu não vou começar daqui pra cá, né? Porque eu acabei aqui, né? O certo seria virar o trabalho com a linha para fora e voltar. Não. Eu vou fazer com ele assim, ó. Lembrando, ó. Se caso você ficar perdida e depois se rematou... É... O resto de linha está do lado da minha mão esquerda. Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Somente a laçadinha de dentro, ó. De fora, quer dizer. De dentro seria essa. Essa seria de fora, pra lá, né? Então, eu vou pegar somente a laçadinha de lá, ó. Tá vendo? Pra começar a fazer a próxima carreira de ponto baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou começar com uma, duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. Eu já vou escondendo aquele restinho de linha aqui. Tá? Pra trás. E vou pegar, fazer uma carreira de ponto baixo, ó. Pegando somente a laçadinha lá de trás, ó. Tá vendo? Ó. Tô pegando somente a laçadinha lá de trás, pra fazer. Eu vou fazer o meu aqui e volto quando a gente estiver lá no final, tá ok? Prontinho, meninas. Ó, cheguei aqui no final, né? Vou cortar aqui minha linha. E agora, eu vou voltar aqui fazendo ponto baixos. Só que agora, eu vou fazer normalmente. Vou pegar as duas laçadinhas da próxima carreira. Viro o trabalho para fora. E volto aqui, ó. Pegando as duas laçadinhas, tá? Vou fazer normalmente aqui, nessa carreira. Quantas carreiras eu vou fazer? Vou fazer três também. Então, eu já fiz uma. Tô fazendo duas. Vou voltar aqui quando eu já estiver com as três prontas, tá ok? Prontinho, meninas. Ó, já estou aqui com as três carreiras, ó. Uma, duas, três também. Nessa cor. Agora, o que que eu vou fazer aqui, meninas? Eu vou deixar um pedaço de linha que é pra me costurar essa cor. Eu não vou costurar com essa cor de baixo, quando for pra costurar nessa cor marronzinha aqui. Eu vou costurar na mesma cor dela. Então, eu vou deixar um pedacinho aqui de linha dessa cor. Ah, vamos deixar aí uns 15 a 20 centímetros, né? E vou arrematar, tá? Ó, agora eu vou deixar ele assim também pra cima. Do mesmo jeito que eu terminei de fazer, eu já deixo pra não se perder. Vou pegar a linha da cor que eu tava fazendo aqui embaixo. Se você quiser fazer outra cor, beleza. Pode fazer outra cor também. Vai ficar lindo também, né? Três cores, mesclado. Mas, se você quiser fazer, vão criando aí. Que eu quero ver lá no grupo do Facebook depois. Aí, agora aqui também eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar essa laçadinha de trás pra tá fazendo aqui essa primeira carreira. Então, ó, introduzi aqui, peguei já a laçadinha de trás. Vou iniciar com duas correntinhas. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo, pegando a laçadinha de trás. E com isso eu já vou escondendo o fiozinho que sobrou aqui, né? Quando começa. Então, aqui, ó. Vou fazer essa carreira aqui e volto. Quando eu já estiver lá no final, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui a primeira carreira, né? Já vou até cortar aqui o meu fiozinho. Agora, eu vou virar o trabalho com a linha para fora. Essas fios aradas aqui, depois vamos dar um jeito nela. E volto fazendo ponto baixo, ó. Já vou pegar as duas laçadinhas aqui, tá? Ó. Vou voltar fazendo aqui os pontos baixos. Pegando as duas laçadinhas. E também vou fazer três carreiras dessa cor aqui, tá? Então, eu já fiz uma. Eu tô fazendo a segunda. Quando eu já estiver com a terceira, eu volto pra gente já costurar essa tirinha aqui lá na sandalinha. Eu vou voltar com as três, né? Vou deixar um pedaço também. Quando eu fizer as três, vou deixar um pedaço. Eu volto pra mostrar. Um pedaço pra costurar, eu volto pra mostrar. Bom, meninas, ó. Agora, também aqui, né? Eu falei que eu ia deixar um pedaço aqui de linha pra costurar. Cortei já também. E já arrematei. Então, meninas, se vocês contarem aqui, no total ficaram nove carreiras, né? Três, seis, nove. Fizemos três de cada. Por isso que eu separei aqui nove nos espaços aqui nas laterais. Então, vamos lá começar a costurar. Ó. Vamos costurar assim. As laçadinhas vai ficar pra trás, pro lado do calcanhar. Tá vendo, ó? As laçadinhas da última carreira que fizemos. Vai ficar pra trás. Vai ficar assim. Então, ó. Eu vou colocar na posição que, pra mim, é boa. Então, vou passar aqui a linha. A primeira que eu vou costurar vai ser na cor clara. A última que eu vou costurar vai ser a marronzinha. Então, já passei aqui, né? Essas fios aradas aqui, depois nós vamos esconder todas elas. Não vai ficar aparecendo nada. Então, vamos lá. Pra facilitar assim, coloco assim, né? Vamos lá. Então, já introduzo a agulha aqui na onde... Já tiro aqui a marcação. Né? Se você quiser, já introduzo a agulha e tira a marcação. Não vamos precisar mais dela. Então, essa primeira aqui, ó. Eu já só puxo ela assim e já fica bom. Aí, eu venho no próximo aqui, ó. Entro aqui. Lembrando que cada cor você vai pegar três casinhas, tá? Não vai pegar mais, ó. Eu já peguei aqui uma, duas. E aqui, terceira. Puxo. Viro aqui embaixo. Pra não ficar repuxando quando eu for lá pro outro lado, eu sempre faço isso aqui, ó. Sempre faço isso aqui, né? As sandalinhas, né? Ó. Passo assim. Aí, vem e passa... Passa assim. Aí, eu vou andar aqui no meio desses pontos aqui, né? Só pra... Pra não ficar solto. Aí, o que que eu vou fazer? Aqui, ó. Eu vou pular três, ó. Então, ó. Um. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Vou pular três, ó. Aqui, eu fiz um, dois, três, né? Então, eu vou pular. Um, dois, três. Aí, na quarta, eu vou introduzir aqui minha agulha. Pra tá pegando essa parte aqui, claro, novamente, ó. Então, vem aqui. Aí, eu já posso tirar a marcação aqui, porque eu já sei que é só três. Entra no mesmo lugar. É assim que eu costuro, ó. Vem aqui. Entra aqui. E aqui é a última casinha. Vem aqui. Ó. Tá? Aí, eu vou aqui embaixo. Faço novamente aquele esqueminha. Levo a minha linha até lá do outro lado. Caso você já queira costurar toda a parte branca e deixar pra costurar a parte marrom, né? Não tem problema. Agora, se você quiser costurar um, depois costurar outro. Aí, eu venho aqui, mais ou menos, no mesmo rumo. Vou fazer aquele mesmo esquema. Isso aqui é bem facinho, tá? Vou introduzir a agulha aqui na marcação, tirar ela. Já vamos esconder já já essas fios aradas. Aí, eu venho aqui, entro aqui na primeira, né? Puxo aqui, uma... Duas... E três. Opa! Tô entrando errado aqui. Ai, tá duro de entrar. Entra a linha. Agulha. Aí, entrou. Fiz três. Vira aqui. Então, aí, agora, você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, né? Pra pular pra parte marrom, você vai fazer pra fazer aqui. Pula... Faz o esquema aqui embaixo. Pula três casinhas. Faz mais três. E aí, arremata, tá ok? Vou fazer o meu. Vou voltar pra gente fazer marrom. Bom, meninas. Já vou mostrar aqui esse fiozinho. Esse fiozinho, eu vou puxar aqui ele na mesmo lugar aqui, ó. Tá vendo? Vou puxar ele aqui pra baixo. E aí, você pode... Arrematar ele aqui, né? Ou só puxar ele pra baixo. Porque daí ele não vai subir mais pra... Não vai subir mais. E o outro também. Tá? Agora, vamos lá pro fiozinho marrom. Pronto. Já peguei aqui, passei na linha. Então, nós vamos entrar aqui nesses três que sobraram aqui, né? Então, aqui um, primeiro. Primeiro eu só desço. Meu Deus, você já deve ficar tonta quando eu trompo aqui, né? Aí, o segundo. Desce. Terceiro. Desce. Desce. Tá? Agora, eu venho aqui, né? Faço aquele esquema. Só pra não correr os riscos de eu puxar. E o fio... Enrugar todo o trabalho. Então, eu faço isso aqui, ó. E passo lá pro outro lado. Passando assim. Aí, sem puxar muito aqui, tá, meninas? Aqui, vocês podem deixar frouxo. Trouxo, né? Daí, cheguei aqui, mais ou menos, no rumo aqui, ó. Faço esse mesmo esqueminha aqui, ó. Aí, agora, eu vou passar aqui nesses três que ficou. Gente, aqui, ó. Entra aqui. Desce aqui. Um. Agora... Já entrei aqui. Dois. E o terceiro. E aí, você pode arrematar. Vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Aqui, eu já fiz o pezinho direito. Né? Então, eu vou fazer o quê? O pezinho esquerdo. É... Então, não tem erro. Se você fez o primeiro esquerdo, você já vai pegar e fazer o direito. Né? Então, aqui, ó. Eu vou fazer o pezinho esquerdo. Então, o botão tem que ficar pra esse lado. Então, eu vou iniciar aqui do botão. Eu vou localizar aqui, ó. A primeira... A primeira casinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui que tá desfocando. Primeira casinha. Uma, duas, três, quatro. Vou introduzir aqui a agulha. Fazer duas correntinhas. Uma, duas. Três. Opa! Duas correntinhas. Uma, duas. Já equivale a um ponto baixo. Um, dois. Três. E quatro. Vou fazer só quatro. Viro o trabalho. Volto fazendo aqui ponto sobre ponto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Dentro daquelas duas correntinhas. E vou fazer um total aqui de cinco carreiras. Então, eu já fiz uma, duas. Vou fazer mais três pra dar cinco. Prontinho. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou cortar aqui. E vou arrematar. Tá? Tá? Então, e esconder a linha. Então, esse aqui é o pezinho esquerdo. Se você fosse fazer o direito, você iria fazer esse lado aqui, né? Vai fazer cinco também. Porque é onde nós vamos tá pregando o botão. Aqui, ó. Tá pregando esse botão aqui. Entendeu? Então, eu vou arrematar o meu aqui e volto pra fazer essa parte maior aqui do fecho. Pronto. Arrematei. Tá? Escondi os fiozinhos. Agora, eu vou fazer a parte maior. Então, da parte maior, vamos fazer como? Vou localizar aqui a primeira casinha, né? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Seria aqui que iria começar. Então, vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Próximo. Um ponto baixo. Outro ponto baixo. Mais outro. Tem que fazer quatro pontos baixos. Meu Deus do céu. Quatro pontos baixos. Uma, duas, três, quatro. Aí, você confere se ficou três casinhas aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Só pra conferir. Viro o trabalho aqui com a linha para fora. Faço aqui novamente. Gente, vou fazer num total de trinta e quatro carreiras, tá? Vou fazer quando eu tiver com a tira aqui já com trinta e quatro. Eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui os trinta e quatro carreiras, tá? Agora aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí, eu vou marcar essa sexta correntinha aqui e vou fazer mais três. Uma, duas, três. Aí, agora, laçada na agulha, vem aqui onde eu marquei, né? E vou fazer um ponto alto alongado. Porque aqui vai ser onde eu vou passar o botão. Meninas, se vocês quiserem colocar a fivelinha, podem tá colocando, né? Vai ser bem parecido, igual das sandalinhas que eu mostro, que tem fivelinha. Então, é a mesma coisa. Aqui eu vou colocar botão, tá ok? Então, aí eu venho fazendo aqui os pontos altos alongados. Ó. Fiz aqui o último. Aí, aqui, meninas, um detalhe. Na hora de você for colocar aqui, você vê mais ou menos como é que vai ficar, né? Pra fechar o ponto baixíssimo aqui, ó. Pro ponto não ficar o avesso. Então, ficou certinho aqui. Do jeito que tava fazendo. Voltando e fazendo. Vai ficar certinho. Fecha com o ponto baixíssimo aqui no último. Ponto baixo. Fecha aqui com o ponto baixíssimo. Corto. E puxo aqui. Aí, vai ficar assim, ó. Quando você for por aqui, vai ver que os pontos altos alongados não ficaram o avesso. Então, eu vou esconder o meu aqui. Pregar o botão aqui é normal, tá? Eu vou voltar pra mostrar. Aí, meninas, coloquei a linha aqui. Arrematei, né? Pra pôr o botão aqui é a coisa mais simples. É do jeito que eu sempre coloco mesmo. Não tem o segredo, não. Passo aqui, né? Deixo uma pontinha aqui pra mim amarrar. Passo aqui. Opa. Tô entrando buraquinho errado. Eu gosto de fazer um xizinho aqui, né? Aqui. Aqui. E aqui. E aí, faço o quê? Eu dou uns nozinhos aqui atrás. Simples assim. Tá? Então, vou fazer aqui, terminar aqui, ó. Depois que eu dou aqui o nozinho. Corto aqui essa linha. Passo aqui. Isso aqui, ó. É pra dar a opção da mamãe apertar. E da mamãe deixar mais foroxinho, né? Então, aqui, ó. Deixei, pulei dois meio ponto alto. E passei o botão por aqui. Ó. Tá? Agora, vamos fazer essa parte aqui do dedinho. Bom, meninas. Já estou aqui com a linha. Já fiz a laçadinha, tá? É... Se você estivesse fazendo aqui, ó. O lado direito. Você iria iniciar aqui, né? Vou mostrar. Você iria contar 14 ponto baixíssimo. Pra depois fazer essa parte do dedinho. Essa parte do dedinho, vocês sabem onde entra aqui pra pegar, né? Então, aqui, a parte da frente. Vou mostrar aqui, ó. A parte da frente. Se você fosse entrar no lado direito, você iria localizar aqui, ó. Dessas cinco diminuição, a primeira. Ia entrar no meio da diminuição aqui, né? Ó. Ia entrar no meio da diminuição aqui. Ia sair aqui do outro lado. Entre a primeira e a segunda daqueles cinco pontos altos juntos. O lado direito. Do lado esquerdo, você vai entrar aqui, ó. Entre... Aqui, no caso, o último e o antepenúltimo dos cinco. Aqui que fica junto. E vai entrar aqui... Entre a diminuição do último daqui dos cinco. Tá? Então, vamos lá. Como eu vou estar fazendo o pezinho esquerdo, eu vou mostrar aqui, ó. Onde você vai iniciar. Opa. Ô, meu Deus. Não sei o que eu faço pra não trompar. Vai entrar aqui, ó. Na primeira aqui, tá vendo, ó. Na primeira tem... Aqui tem as laçadinhas, ó. Que fica. Aqui tem as laçadinhas que fica aqui, ó. Sai, foca. Ô, quando é uma coisa ou outra. As laçadinhas. Então, eu vou entrar aqui na primeira. Vou puxar. Aí, eu vou começar a contar assim, ó. Entrando aqui nas laçadinhas, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Se você fosse fazer o pé direito, você ia contar quatorze. Mas, como eu estou fazendo o pé esquerdo, é nove. Porque é a parte mais curtinha aqui do dedinho. Tá? Então, aqui é quatorze ponto baixíssimo. E aqui dá nove ponto baixíssimo. Então, como eu estou fazendo a parte curtinha. Porque o dedinho, ó. Se o botão ficou pra cá, o dedinho tem que ficar pra cá. Se o botão ficou aqui, o dedinho tem que ficar aqui. Porque ele sempre tem que fazer assim, ó. Tem que cruzarem assim, né? Cruzarem que eu falo assim, ó. Não ficar na mesma direção. Assim. Então, eu fiz aqui os nove, né? Aí, eu vou fazer o quê? Deixa eu tirar esse fiozinho aqui que tá me atrapalhando. Deixa eu pôr ele pra cá, assim. Depois eu vou puxar ele lá pra baixo. Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete correntinhas. Dou uma puxadinha aqui, né? Aí, eu vou entrar aqui com a agulha, ó. Onde eu falei que eu ia entrar. Vou puxar essa correntinha aqui pro outro lado. Ó. Pro outro lado. Tá vendo? Ficou assim a laçadinha, né? Aí, eu vou ajustar aqui. Vou fazer aqui assim, ó. Fiz assim. E aí, agora, eu vou fazer ponto baixíssimo sobre os seis, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis correntinhas, né? A sete, ela praticamente, ela some. Ela fica lá embaixo. Então, eu vou fazendo aqui, ó. Ponto baixíssimo nessas seis aqui, ó. Feito aqui os pontos baixíssimo. Agora, eu já venho aqui na próxima casinha aqui, ó. E volto fazendo ponto baixíssimo. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E aí, você pode cortar. Puxar aqui a linha. E puxar esse fiozinho pra baixo, tá? Pra esconder eles. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas. Agora, vamos unir as solinhas, tá? Vou pegar a solinha que tá sozinha, praticamente. Vou localizar aqui o aumento. Depois desse aumento, eu vou contar aí. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vou introduzir a agulha de baixo para cima, tá? Assim. E vou puxar a linha aqui. Vou puxar a linha assim. Vou fazer a laçadinha aqui. Puxar a laçadinha. Deixar aqui, ó. Próximo assim, né? Agora, eu venho aqui e pego o sapatinho. Localizo aqui também o aumento. Depois dele, conto um, dois, três, quatro pontos altos. E já aí, agora, eu vou passar o ponto baixíssimo. Né? O ponto baixíssimo. Se você quiser passar com a outra cor, pode passar também. Não tem problema, tá? Usem a criatividade de vocês com combinações de cores. Aí, agora, eu vou passando a carreira de ponto baixíssimo em volta. Até chegar mais ou menos aqui nessa direção. Aqui assim. Que é um espaço que tem pra colocar a palmilhinha dentro. Tá? Eu vou fazer o meu e volto quando tiver lá do outro lado. Pronto, meninas. Ó, cheguei até aqui onde eu falei. Aí, agora, vocês vão colocar, né? A palmilhinha aqui dentro. Né? Vou pôr o meu aqui dentro. E agora, vou terminar de fechar aqui, tá? Fechar o meu e volto pra gente tá moldando. Bom, meninas. Aqui, ó. Pra fazer o arremate. Como não é... Como é a cor, a mesma cor da solinha. Né? Eu fiz assim, ó. Entrei no primeiro. No ponto baixíssimo. Fiz mais um ponto baixíssimo. E aí, eu cortei aqui. Agora, se fosse outra cor, né? Vamos supor. E aí, eu tô fazendo na cor clara. Não dá pra fazer assim. Óbvio, né? Que vai aparecer. Então, você vai... Chegou aqui, ó. Chegou aqui. Aqui é o primeiro... Primeiro ponto baixíssimo. E aqui já seria o último, né? Você vai puxar toda a linha. Vai introduzir entre o ponto baixíssimo. Assim, ó. Vai puxar, né? Aí, você vai introduzir aqui a agulha. Aqui, assim. E vai entrar dentro da laçadinha aqui, ó. E vai... Ia puxar a linha. E aí, ia ficar uma laçadinha aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque é da mesma cor, ó. Ia dar... Ia ficar como se fosse laçadinha. E não ia aparecer onde é o acabamento. Tá? Mas como era da mesma cor, poderia ter feito igual eu fiz. Que eu mostrei. Aí, você passava, cortava e puxava esse fio aqui pra dentro, tá? Ó, meninas. Eu nunca tive problema com esse tipo de arremate aqui, dessa parte, tá? Eu faço a sandalinha já aí, ó. Agora, dia 16 de março. Vai fazer... 2017. 18, 19, 20, 21. Vai fazer quatro anos que eu estou trabalhando com sapatinho. Dia 16 de março. Comecei dia 16 de março de 2017. Bom, agora, vamos moldar essa sandalinha. Peguei aqui a miturinha, né? Eu vou umedecer ela, tá? Vou umedecer essa sandalinha. Primeiro lugar que eu arrumo sempre é as solinhas, né? Sempre é a parte das solinhas. E aí, aqui, na hora dessa parte de moldar, meninas, é você e o sapatinho. Né? Você e o sapatinho. É coisa de vocês dois aí. A modelagem. Tem como eu falar, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Isso aqui é só pra moldar o sapatinho. Pros pontos se ajustarem, ficarem tudo no mesmo lugarzinho. Né? Vou terminar de moldar o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Moldei ele aqui, tá? Agora aqui, meninas. Essa sandalinha aqui, que eu acabei de fazer, eu ainda não fiz aquele detalhe do dedinho aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele levanta? Tá? Eu ainda não fiz. Eu vou fazer. E esse aqui eu já fiz, ó. Então, ó. Eu posso puxar. Ele não vai levantar, porque já tá feito o acabamento aqui da parte do dedinho. Pra hora que o bebê, ele sempre pega e encolhe o pezinho assim, né? E às vezes ele pode segurar isso aqui e puxar. E acontecer disso aqui levantar. Então, eu tenho uma dica que eu faço nas minhas sandalinhas de dedinho. Essa dica eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você. É só você correr, depois que terminar, clicar pra ir fazer essa dica. Depois você vai colar aqui a sua etiquetinha com cola de silicone, né? Cola fria, cola de silicone, cola líquida. Tem vários nomes. Passar a cola de silicone aqui e colar aqui e está pronto o sapatinho. Meninas, espero que vocês tenham gostado. Façam, postam no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento, né? Já estou ansiosa pra ver o sapatinho de vocês em várias outras cores. Um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.